O homem que exerceu o ministério mais curto na Bíblia, irmãos, foi Ageu. O ministério de Ageu não durou mais do que três meses, ele veio, deu o recado dele e pronto. E Deus moveu o templo em Jerusalém, estava sendo restaurado e já faziam 20 anos que a ação do inimigo fez com que o templo parasse a construção, a reconstrução. Aí o senhor levantou Ageu, não é? E Ageu e Zacarias, e olha o que Ageu fala, tem dissemeado muito e recolhido pouco. Eu tenho pensado nesse texto, irmãos, por que nós temos semeado muito e recolhido pouco? O senhor fala aqui por Ageu assim, esperastes muito e eis que veio a ser pouco. Depois o senhor fala, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Então, irmãos, a gente se contenta com tão pouco daquilo que Deus, daquilo que o senhor pode fazer por nós, não muito tempo atrás, um século mais ou menos, um pastor da Holanda, tinha uma formação teológica muito boa, homem de Deus, foi trabalhar entre os Zulus na África do Sul, e ele cria que Jesus curava, que Jesus salvava, que Jesus podia ressuscitar morto, curar cego, que Jesus podia curar surdos e que Jesus podia libertar dos demônios. Ele cria tudo isso. Só que, ele começou a perceber que não funcionava. O que ele cria era uma coisa, mas na prática acontecia diferente. E um dia, uma senhora, uma mãe, ela tinha uma filha endemoniada e ela buscou recursos nos feiticeiros da região e eles sacrificaram todas as vacas da região para tentar libertar a moça. A moça, mesma coisa, a moça tinha que ficar amarrada com arame e num quarto fechado. Do contrário, ela destruía tudo, ela era um perigo, ela destruía a casa, destruía tudo. Então, essa moça, subindo do pastor, o nome dele é Erlo, Erlo Steger, ela soube que esse pastor expulsava demônio, que esse pastor cria nessas coisas e ela procurou o pastor. O pastor Erlo chamou a moça, levou a moça para a vila onde ele morava, colocou ela num quarto, fizeram um jejum de cerca de um mês, ele e mais alguns obreiros, orando pela moça e ela não foi liberta. Depois de uns três meses, aproximadamente, ele devolveu a moça para a mãe, ela não foi liberta. E ele pensou, bom, meu evangelho, que eu prego não funciona, porque se funcionasse, essa moça teria sido liberta. E ele parou tudo no ministério dele e ele chamou um pequeno grupo para orar, para entender o que estava acontecendo, porque o evangelho não funcionava, ele orou por seis anos, intensamente. Seis anos depois, iniciou-se um reavivamento na sua igreja. Todos os feiticeiros da região se converteram, sem serem formalmente evangelizados. Eles iam à igreja para entregar a vida para Jesus. Todos se converteram. Diz a história que eu li sobre ele. Os milagres começaram a acontecer. Um dia, e principalmente cegos, muitos cegos estavam sendo curados. E um grupo de vinte e poucos cegos se juntaram, nós estamos num lugar longe, para ir até o pastorelo para tentar serem curados da cegueira. Mas naquele dia choveu muito. E alguns ficaram atolados pela estrada, não conseguiram chegar até a igreja. Mas um grupo, a maior parte, conseguiu chegar na igreja. Quando o pastor orou pela cura daquele grupo que chegou, eram vinte e poucos, chegaram lá, a maior parte deles estava lá. Todos eles foram curados na mesma hora. Só que aqueles que ficaram atolados na estrada, lá, sem saber que naquela hora estava sendo feita a oração, foram curados também. Mais de vinte cegos. Isso é histórico. Irmãos, a questão, irmãos, é que nós estamos cuidando de nós. É o que a Geu fala. O senhor fala assim, ó. A minha casa permanece em ruínas. Ao passo que cada um está cuidando da sua própria casa. A casa de Deus, irmãos, hoje, é você. Somos nós. Nós somos a casa de Deus. E a casa de Deus é a igreja de Deus, a igreja dele. Em Blumenau, em Santa Catarina, no Brasil, nas nações, é a igreja dele. Então, ao invés de cuidarmos da casa dele, do reino dele, nós estamos cuidando de nós mesmos. E a obra que ele nos confiou, irmãos, é uma obra possível de ser feita. Desde que seja feita do jeito dele. Esse pastor que eu citei, toda a história mudou. Pouco tempo depois que o reavivamento chegou na igreja, irmãos, essa moça veio, a mãe soube o que estava acontecendo, os feiticeiros convertendo, levou a moça lá. No primeiro culto que ela participou, ela foi totalmente liberta. Milhares e milhares de pessoas estavam chegando. Irmãos, o que nós precisamos mesmo é nos lembrarmos do Senhor. Estarmos com Ele. e deixarmos de tentar fazer essa obra. A gente não faz. Na nossa força, a gente não faz essa obra. Eu gosto muito de biografias. Eu leio biografias tem muitos anos, agora mesmo estou lendo biografias. Eu sempre leio biografias de homens que mudaram a história do cristianismo, em algumas vezes, que lideraram avivamentos. E David Briner é um dos homens que mais me impressiona. Esse menino, vou chamar de menino porque ele começou o ministério dele e tem 22 anos, irmãos, no norte dos Estados Unidos. 22 anos ele foi. Ele foi evangelizar os índios americanos. Só que ele pegou, já no início ele pegou tuberculose. Naquele tempo não tinha medicamentos para tuberculose. Ele viajou a cavalo milhares e milhares de quilômetros a cavalo no norte dos Estados Unidos, evangelizando as tribos americanas, irmãos. Às vezes, debaixo do gelo, da neve. Nosso Estados Unidos neva muito em certo tempo do ano, em certa época. Às vezes, debaixo da neve. Ele, às vezes, cuspindo sangue porque estava com tuberculose. E, em seis anos, ele levou para Jesus 90 tribos americanas. Ele orava o tempo todo. Irmãos, por que está escrito na Bíblia orar e sem cessar? Eu já vi esse versículo na Bíblia. Por quê? Porque só tem uma coisa que nós temos que fazer. Não está escrito trabalhar e sem cessar. Está escrito para descansar. Não está escrito para trabalhar. Vim de a mim os que estão descansados. Está escrito para descansar. Mas está escrito orar sem cessar. Um dia, David Briney, eu estava chegando numa aldeia e os índios se prepararam para matar ele. porque o chefe soube lá que ele ia evangelizar os índios. E ele, no cavalo dele, chegando bem de tardezinha na aldeia, ele pensou, eu vou desviar o cavalo aqui da trilha, aqui era tudo mato, vou entrar aqui no mato, para eu orar um pouco antes de eu chegar na tribo. e assim ele fez. Apiou do cavalo, se ajoelhou lá no mato, começou a orar. Só que ele não sabia que os índios, ele foi orando, escureceu, e os índios estavam prontos para matar ele. Todos com aquelas pinturas expropriadas, essas flechas, tudo, lanças. E, ele orando, os índios vieram e circularam ele para matar. ele não viu, estava de noite. Só que os índios começaram a perceber que ele estava intercedendo por eles. E as palavras que ele falava eram de muito amor pelos índios, mas eles nunca tinham visto aquilo. E eles entenderam, bom, mas essa pessoa aí que eles vêm falar para a gente aqui deve ser uma boa pessoa, porque ele está falando coisas boas a nosso respeito, a gente está vendo que ele ama a gente. meia-noite, mais ou menos, o cacique chamou todo mundo para se recolher. Ele não parava de orar. Os índios voltaram para suas casas. Ele, sem saber do que tinha acontecido, ele orou o restante da noite. No dia seguinte, estava tudo aberto, tudo pronto para que aquela tribo conhecesse Jesus. Ele orava com tanta intensidade que a camisa dele ficava molhada de suor. Irmãos, tem jeito. mas é necessário, eu tenho pensado, pastores, porque nós somos sinceros, nós somos sinceros, sim ou não? Nós queremos fazer a obra de Deus, queremos ganhar almas, queremos ir às nações, mas por que a colheita tem sido tão pouca? porque as coisas de fato não estão acontecendo. Eu li sobre um avivamento no país de Gales, na Inglaterra, um menino de 13 anos, ele começou a orar por um avivamento no país de Gales. com 22 anos, ele foi ordenado pastor. Portanto, de 13 até 22 anos, com 26 anos de idade, ele não tinha parado de orar pelo avivamento e outras pessoas começaram a se agregar a ele. com 26 anos de idade, com 26 anos de idade, o avivamento chegou. Houve uma situação em que as pessoas simplesmente começaram a se converter. em 9 meses, em 9 meses, 100 mil pessoas entregaram a vida para Jesus. Pessoas que foram feitos estudos sobre esse avivamento, irmãos, anos depois, eles continuavam assim, queimando por Jesus. como assim? Ele orou dos 13 aos 26 anos. Só que em 90, em 9 meses, ele ganhou 100 mil pessoas para Jesus. Como é isso? irmãos, há um cristianismo, há um cristianismo, irmãos, há um nível do nosso, assim, tem algo maior, muito maior, que o senhor quer nos conceder. Os índios americanos, nesse período, irmãos, de David Brynard, os índios americanos, índios com 80 anos de idade, 70 anos, bêbados, cheios de demônios, adoradores dos demônios, anos e anos, se convertiam. Irmãos, em duas semanas, parecia que eles eram crentes, já há 20 anos, olha comigo aqui em Atos, capítulo 19, deixa eu mostrar uma coisa aqui para os irmãos, Paulo chega em Éfeso, tem lá um grupo de 12 homens, verso 6, eles foram batizados no Espírito Santo, verso 8, verso 8, Paulo e esse grupo, começou a falar ousadamente de Jesus, depois, começou a haver resistência dos religiosos, da época lá, os judeus, ele então começou uma escola, verso 9, ele separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de tirano, olha para mim, é isso que eu entendo, e aqui só tem discípulos, aquelas pessoas que não tem compromisso com Jesus, não estariam aqui agora não, e eu queria ter quatro horas para conversar com vocês agora, para contar algumas coisas, que eu estou vendo acontecer, o nosso trabalho hoje, pastores, na MCM, é, ministrar, para um pequeno grupo de discípulos, tanto aqui no Brasil, quanto nas nações, porque é isso que funciona, Paulo separou um pequeno grupo de discípulos, aqui tem um pequeno grupo de discípulos, nós estamos mudando todo o esquema, da formação dos obreiros, pastor Newton, tudo nós estamos mudando, nós estamos mudando todo o currículo, toda a grade da nossa escola lá, nós queremos entender, como Jesus formou os seus discípulos, nós estamos em busca disso, olha o que Paulo falou aqui, por dois anos, diariamente, ministrando a um pequeno grupo de discípulos, por dois anos, então nós vamos, porque no livro de Atos, irmãos, está o modelo, nós temos que buscar modelos, e o modelo que a igreja caminha hoje, não é o modelo de Atos, então o que nós precisamos? De um reavivamento, não é para mudar o modelo, não é isso que eu creio que vai acontecer, mas quando o fogo desce, tudo fica diferente, eu olho para você, para você, para você, dá vontade de te abraçar, dá vontade de beijar você, é assim, então o nosso propósito hoje, o que provavelmente vai acontecer, está começando, vai começar, um novo tempo agora, está começando na MCM, nesse aspecto, ou quase tudo lá, Deus está trazendo, sabe, provavelmente nós vamos, começar a estudar da Bíblia, livro por livro, talvez começando com Filipenses, é o livro da Bíblia que eu mais estudo, que eu mais amo, e eu sou assim, irmãos, Filipenses, não sei, mas alguma coisa precisa acontecer, eu não creio em pregação, e formação de obreiros pela internet, isso é uma conversa fiada, perdão essa palavra, errei falar essa conversa fiada, mas eu não creio nesse processo, porque eu tenho que estar perto de você, eu tenho que estar aqui, você tem que me ver, você tem que ver se eu choro, se eu não choro, você tem que ver o quanto eu tenho de Deus, internet não passa isso, entendeu? Mas é pessoalmente, olha o que aconteceu, irmãos, é aqui que eu quero chegar, olha o que aconteceu, verso 10, durou isso pelo espaço de dois anos, dando ensejo, a que todos os habitantes da Ásia, ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, quer dizer, um trabalho, que começou, com uma dúzia de pessoas, em dois anos, alcançou um continente, vocês ouviram isso? Entenderam isso? Irmãos, eu não sei o que é isso, eu estou no momento, irmão, no meu ministério, eu nem devia estar com esse microfone na mão, eu estou no momento do meu ministério, que eu estou desesperado, porque eu leio isso, eu leio a história de David Brynard, eu leio a história de avivamentos, porque a igreja normal, é essa aqui, olha aqui ainda, quer ver? houve lá uma situação, em que um endemoniado, os filhos de serva, foram expulsar o demônio, aí o endemoniado, deu um samba nes lá, bateu em todos eles, olha o que o Espírito Santo fala, o que o Senhor fala, perdão, olha o que o demônio fala para eles, verso 15, mas o Espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Eu tenho a impressão, irmãos, que o diabo está fazendo essa pergunta, a nosso respeito, vós, quem sois? que autoridade você tem? Por isso, irmãos, eu estou tentando, no nosso ministério, mudar alguns conceitos, quebrar alguns paradigmas, quando Jesus, aquela mulher, que adulterou, veio, trouxeram aquela mulher a ele, para ser apedrejada, está lá em João 8, e ele ficou no chão ali, escrevendo alguma coisa no chão e tal, e o pessoal insistindo com ele, apedreja ou não apedreja, eles queriam, é um laço ali para ele, finalmente ele se levantou, tinha um grupo grande ali perto, provavelmente muitos com pedra na mão, e Jesus devia ter um metro e noventa, um metro e noventa e pouco, ele era um homem alto, e se levantou, olhou aquele povo, e você sabe o que aconteceu, quando todos se dispersaram, ele falou assim, ninguém te condenou, eu também não condeno você, vai, não peques mais, ali ele mudou um paradigma, ele foi contra, um princípio estabelecido na lei, há mil e quinhentos anos, Jesus veio mil e quinhentos anos depois da lei, a lei, mandava que aquela mulher tinha que ser pedrejada, a mudança de conceitos, gera muitas reações, na primeira vez que Jesus pregou em uma sinagoga, já queriam matar ele, eu vejo isso aqui, e vós quem sois, irmãos, eu acho que não está tendo ninguém querendo me matar, eu estou errado, devia ter alguém querendo me matar, Daniel, quando ele chegou lá, na, 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 na Babilônia, com 15 anos, ele estava com, com a vida, ameaçada, dois anos depois, dois, três anos depois, no capítulo 2, ocorre, três anos depois, de dois a três anos depois do capítulo 1, de novo, o rei já tinha abaixado o decreto, para que todos os sábios e tal morressem, e ele era um deles, não tem ninguém querendo me matar, irmãos, eu quero é morrer, mas não aparece quem mate, e é difícil morrer, não é? Pelo menos é difícil, eu sei que, então, irmãos, vós, quem sois? qual é a preocupação que o diabo tem conosco hoje? Cada um está edificando a sua casa, como diz a Geu, eu quero um carro, eu estou com um carro ponto zero, eu quero um carro 1.4, 1.6, 2.0, isso não termina, eu moro num apartamento com dois quartos, mas eu quero um agora de três quartos, ah, mas agora eu quero que sejam três suítes, isso não termina, e a igreja não tem carpete, agora tem que carpetar, isso não termina, nós estamos cuidando da nossa casa, só conta carpete não, viu pastor, você teve certo zelo para essas coisas, nós temos lá também, eu fui médico, eu sou, mais ou menos, tem muitos anos que eu não clinico mais, mas cliniquei 30 anos, e eu tinha muita coisa, eu tinha uma agência de automóveis da GM, tinha dois hospitais, eu fui empresário muito bem sucedido, houve tempo que eu dei, dava grandes ofertas como empresário, um dia eu comprei um prédio para a igreja lá, para uma escola que está lá até hoje, com um cheque que eu fiz, porque eu tinha muito dinheiro, tinha fazendas, tinha avião, só que eu sempre dei do que sobrou, tinha o saldo no banco, eu podia fazer o cheque, não fazia falta nenhuma, tinha muito dinheiro, eu era concessionário na GM, na área de automóveis e caminhões, então eu estava cuidando de mim mesmo, alguma coisa que sobrava, eu dava na obra, eu dizimava tudo, mas não é por aí, esse não é, não é por aí, eu fiz tudo certo, mas na verdade, irmãos, o carro que eu queria andar, eu encomendava na GM, eu quero um carro assim, 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 vinha, do jeito que eu pedi, painel, não sei o que, eu pedia tudo, eu estava cuidando de mim, eu queria pegar minha esposa e ir para os Estados Unidos, eu ia, ficava lá, uma semana, duas semanas nos Estados Unidos, e assim por diante, tinha várias fazendas, tinha que administrar tudo, tinha muitos funcionários, eu estava cuidando de mim, e veja bem, eu não estou aqui, eu não estou pregando a doutrina de Francisco de Assis, não, não é isso, não é isso, não, é outra coisa, Moisés, estava no palácio, sabe o que ele fez? 40 anos, ele tinha consciência do seu chamado, com 40 anos, foi lá, tinha um egípcio, estava castigando lá, chicoteando um irmão dele lá, ele matou o egípcio, e vai, irmãos, nós estamos matando o egípcio hoje, ele sabia que tinha um chamado, ele tinha consciência do seu chamado, mas estava fazendo na força dele, entendeu? ele tentou libertar o povo, na sua força, na força do braço, aí Jesus chamou ele, falou, vem cá Moisés, não é assim não, dá um pulinho aqui no deserto de Midian, para cuidar de umas ovelhinhas aqui, e ele foi, 40 anos, em Midian, cuidando de ovelhas, ele, saiu do luxo do palácio, para cuidar de ovelhas, e ovelha é um animalzinho complicado, para cuidar, ovelha é míope, uma ovelha não enxerga mais, que 20 metros na sua frente, uma ovelha, conforme o jeito que ela cai, ela morre, 40 anos cuidando daquelas ovelhinhas, 40 anos subindo o Sinai, Sinai tem 3.150 metros de altura, 40 anos subindo o Sinai, mas ele tinha o chamado de Deus, mas Jesus não permitiu que ele fosse, libertar o povo, porque ele começou matando egípcio, não é assim que faz a obra de Deus, não é matando egípcio, o caráter do profeta se forma no deserto, no deserto tem, tem ventos, eu já experimentei uma tempestade de areia lá no Kuwait, eu não sabia que esse negócio era tão sério, no deserto tem escorpiões, no deserto tem cascavéis, no deserto irmãos, é o meu lugar, eu preciso do deserto, eu converso com pastores, o ano todo, semana que vem eu vou voltar em Santa Catarina, lá em Criciúma, e depois aqui em Balneário, o ano todo eu faço isso, primeiro, a maioria dos líderes, não são pastoreados, e não aceitam pastoreamento, aponta o dedo para o nariz dele, para você ver, o que nós precisamos hoje irmãos, é do deserto, é no deserto, que a gente vai entender, alguns princípios do reino, o deserto corresponde a cruz, é a ação da cruz em nós, que vai fazer nos entender, alguns princípios, aqui em Efésios 19, eu considero, depois do capítulo 2, o avivamento padrão, aqui Paulo, irmãos, ele está, com cerca de 40 anos, de ministério, é o último, olha para mim todos, é o último, última obra que Paulo instalou, que Paulo abriu em Éfeso, o Senhor mandou Paulo para Éfeso, quando ele era um obreiro maduro, chegando lá, ele orou e jejuou com a sua equipe, por cerca de dois meses, Paulo orava em média, seis horas por dia, apóstolo Paulo, olha, ele não entrou sozinho em Éfeso, ele entrou com uma equipe, mais tarde, ele levou para lá o apóstolo João, João era muito amigo dele, eles trabalhavam juntos em vários propósitos, João e Pedro, foram os dois apóstolos, que mais se aproximaram de Paulo, ele levou João para Éfeso, antes de encarar Diana em Éfeso, João estava lá, provavelmente quando isso aqui aconteceu, provavelmente, veja, veja, verso 17, chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, preste atenção irmãos, todos os habitantes de Éfeso, veio o temor de Deus sobre todos os habitantes de Éfeso, por causa de um fato que aconteceu, temor de Deus, e olha o que Lucas registra aqui, muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, então, quando há um reavivamento, a primeira coisa que se manifesta, é o sentimento de pecado no povo, nos crentes e no povo, aí o povo lá fora, começa a ser visitado por Deus, aqui ó, eles começaram a trazer, os livros, tudo, todas as suas práticas de magias, etc, para serem queimados em praça pública, isso aqui irmãos, o Lucas é caprichoso, ele é cuidadoso, isso aqui dá 2 milhões de reais, 50 mil denários, o que foi queimado, mas ninguém mandou trazer não, é isso irmãos, que é o sonho, eu estou vivendo um cristianismo, eu tenho vergonha do cristianismo que eu estou vivendo, porque eu não conheço isso aqui? eu acho irmãos, que nós, nossa questão é uma só, porque Jesus não muda, a Bíblia diz que ele não muda, ele é o mesmo, então ele não está falhando, ele não está errado, mas tem alguma coisa errada, e não é com ele? quando João Batista, João Batista era parente do Senhor, ele era mais velho do que Jesus, apenas 6 meses, e quando ele tinha cerca de 12 anos, ele foi para o deserto, do deserto da Judéia, e lá ele ficou até 30 anos de idade, irmãos, nós temos que valorizar mais as crianças, lá na MCM tem um menino, agora ele, quando ele tinha 15 anos, começou um avivamento na vida daquele menino, o David, a cada 4 meses, ele lê a Bíblia toda, ele está lendo a Bíblia toda, 3 vezes por ano, ele ora, não sei se ele ora mais do que eu, mas ele ora muito, todo dia, o colégio inteiro, onde ele está, que ele frequenta, está sendo evangelizado por ele, então irmãos, tem um preço, e é possível, e é possível, João foi para o deserto com 12 anos, aproximadamente, digamos que foi com 12 anos, então ele ficou 18 anos, porque a palavra de Deus só veio a ele com 18 anos, com 30 anos, perdão, com 30 anos, com 30 anos ele foi visitado por Deus, e olha o que aconteceu, quando ele começou a pregação, olha o que acontece aqui, eu vou ler em Lucas 3, 3.7, dizia pois, as multidões que saíram para serem batizadas, é no deserto? Então, ele não foi lá em Jerusalém, nas cidades vizinhas, fazer uma campanha de evangelismo, por exemplo, ele não foi lá, ele estava no deserto, vocês estão entendendo o que eu estou tentando mostrar? Eu estou tentando mostrar, que tem jeito, mas só se for do jeito de Deus, do contrário, nós vamos continuar edificando nossa própria casa, irmão João comia gafanhoto e mel silvestre, que comida diferente, e foi por muitos anos, irmãos, muitos anos, pastor, esse homem ficou em jejum, esse tempo todo, porque comer mel, com gafanhoto, eu nunca comi, mas deve ser um negócio complicado, não é? Eu passei agora, vários dias na Somália, comendo só banana, não tinha outra coisa para comer, às vezes eu conseguia um pedaço de pão, entende irmãos? Mas foram poucos dias, comia duas, três bananas por dia, mas eles foram muitos anos, só que quando veio a visitação de Deus, está aqui, as multidões, e como elas vinham, veja o verso 10, as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos de fazer? Se nós alcançarmos um avivamento aqui em Blumenau, irmãos, esse salão aqui, vai fazer fila, que vai dobrar a esquina longe, três horas da tarde, os pastores, vão ter que tudo fazer plantão aqui, para poder receber as pessoas, que virão, está lá um rapaz na loja, mas ele está tão incomodado, ele pecou, ele caiu, ele está preocupado, ele não é crente não, mas vem um, um arrependimento, vem uma sensação de pecado, o que havemos de fazer? as multidões, está aqui? Então, irmão, nós fazemos uma obra, que pode ser feita, que precisa ser feita, desde que feita, do jeito, de Deus, tanto aqui, em Blumenau, como no restante do Brasil, como nas nações, entendeu? Ela tem jeito de ser feita, eu tenho um sonho, irmãos, nós fazemos uma reunião, eu estou fazendo de abril para cá, lá em Goiás, na MCM, nós fechamos a MCM de manhã, a gente não está mais trabalhando de manhã, para que o povo, são 100 obreiros, mais ou menos, no escritório central, então fechamos a MCM de manhã, e eu acho que eu estou com vontade de fechar o dia inteiro, para que a gente possa orar mais, porque tem que ter alguma coisa, que precisa acontecer, entendeu? Que é isso que está na palavra, eu não conheço isso, nós temos experimentado assim, um chuvisco, mas é só um chuvisco, daquilo que Deus pode fazer, entendeu? Então é uma obra que pode ser feita, mas só tem um jeito de fazer, é pela oração, só um. eu tenho um estudo, que eu falo da diferença entre a lei e a graça, um estudo de duas horas, a lei, irmãos, é o trabalho, tudo na lei, você tem que conseguir, você tem que fazer, mas na graça não, na graça você tem que crer, para obter, você tem que crer, na lei você tem que fazer, e nós hoje, queremos o que? Queremos fazer, 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 então nosso propósito hoje, é buscar a Deus, eu orava duas horas, há uns anos atrás, passei para três horas, quatro horas, eu estou na faixa de cinco horas, de oração, por dia, e, eu, eu tenho uma comunhão muito forte, graças a Deus, com esse livro, estou dando um testemunho para vocês, com muito temor de Deus, eu ouço, eu gosto muito de ouvir a Bíblia, há uma ordem, aqui em Ezequiel, para nós ouvirmos a palavra, eu ouço, em média, vinte capítulos da Bíblia, todo dia, e, a cada dois meses, eu ouço toda a Bíblia, alguns livros, um pouco mais, porque eu preciso me alimentar, eu preciso receber, a fé vem pelo ouvir, não é, então, quando você ouve a Bíblia, a sua fé vai se fortalecendo, então, eu ouço muito a Bíblia, além de ler, estudar, eu estudo muito a Bíblia, mas, ouvir, eu tenho um compromisso comigo mesmo, de ouvir, pelo menos, vinte capítulos, todo dia, não é, para me alimentar, e eu oro bastante, eu oro bastante, amanhã é domingo, amanhã cedo, sete horas, entre sete, sete e meia, eu vou, chapéu na cabeça, facão na cintura, butina no pé, mochila nas costas, eu estou subindo, entendeu? Estou subindo, quando eu estou em casa, eu vou para o monte todo dia, todo dia estou lá, muitas horas, porque tem que acontecer alguma coisa, na nossa nação, na igreja brasileira, tem que acontecer alguma coisa, está aí o desafio que eu deixo com vocês, Deus abençoe vocês. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri